Fala aí pessoal do YouTube, mais uma vez eu ia fazer uma live pra vocês, no caso eu ia fazer uma live e a gente ia conversar sobre a água, o motor esquentando quando você bota peso no caminhão, só que não deu pra fazer. Tentei, me esforcei muito aqui, olhei outras formas, porque não consegui entrar ao vivo, eu não consegui entrar de jeito nenhum no YouTube, programei umas 5 lives, fiz, entrei, olhei, não entrou, não conseguiu entrar no YouTube, ficou somente girando a transmissão e não conseguiu entrar, não sei o que aconteceu, tá bom? Mas lembrando aí que amanhã, se Deus permitir, claro, e der tudo certo, eu vou fazer a live com o mesmo tema que está hoje. Enquanto isso eu vou estudar mais um pouquinho pra gente, fica mais prático nessa situação que eu ia fazer agora, explicar sobre a água, sobre a água saindo do radiador ou do reservatório, né? Quando você força, bota peso no caminhão, o caminhão sem peso, sem nada, fica legal, mas quando bota peso, ele faz isso, começa a jogar a água pra fora. Então, lá a gente conversa amanhã, se Deus permitir, na live, tá bom? Conto com a ajuda de todos que estiverem assistindo. Lembrando que a live eu faço todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 8 horas da noite, até a gente parar os comentários, tá bom? Beleza? Então, tchau pra vocês e eu espero que eu consiga amanhã entrar novamente no YouTube. Então, tchau. E, lembrando claro, pessoal, peço que me desculpem, desculpem mesmo, não consegui deixar vocês esperando, tá bom? Eu fiquei triste sim, porque é chato eu contar com a ajuda de vocês e vocês contarem com a minha ajuda e de repente alguma coisa acontecer. Aconteceu algo entre eu e vocês, tá bom? Então, me desculpem mesmo, mas eu espero que eu consiga amanhã. Eu tô me organizando, buscando informações pra ver o que aconteceu. Mas eu vou passar pra vocês amanhã qualquer informação, tá certo? Se eu conseguir entrar novamente na live, se eu não conseguir, eu faço mais um pequeno vídeo informando o que aconteceu, tá bom? Então, tchau e que Deus abençoe a todos. Tchau.